Saber se contar a nossa história é certo Vamos rever o que existe do nosso passado Devemos conhecer nossos heróis de perto Tentando consertar o que aprendeu-se errado Quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fome e dinheiro Quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fome e dinheiro Talvez não se aceite outra versão Dos fatos A fantasia é a mortaça da realidade Os ídolos de barro para os incensados E aos verdadeiros homens, homens de verdade Quem foi o herói que era fita ou que nobre? Foi o varão de uma rameira pobre Quem foi o herói que era fita ou que nobre? Foi o varão de uma rameira pobre O rei, o herói, o santo, o assassino e o marte Foram bem como nós, em decadência ou glória Da história foram eles que fizeram parte Feito amanhã seremos nós parte da história Quem foi o herói que libertou o homem? Foi quem lutou pra não passar mais fome Quem foi o herói que libertou o homem? Foi quem lutou pra não passar mais fome Vamos a ver se contar a nossa história certa Quem foi o herói que era grande guerreiro? Era grande guerreiro O herói usando o assassino e o marte Da história foram eles que fizeram parte Fizeram parte, fizeram parte, fizeram parte Feito amanhã seremos nós parte da história